E a gente estima a co-presença aqui no 26º Congresso da FEOSP. E eu converso agora com o Rodrigo Nóbrega, que vai explicar um pouco sobre essa participação. Rodrigo, o que vocês estão mostrando para o público? Pois não, Carla. Realmente é uma grande satisfação para a gente estar aqui nesse 26º Congresso da FEOSP. A gente já é parceiro da Federação há muitos anos, vem todos os anos ao Congresso e a gente vê um crescimento, uma troca de ideias muito grandes nesse evento. E a gente esse ano veio participar com uma palestra sobre gestão de hospitais em períodos de crise, que é um período que o Brasil ainda está vivendo. A gente espera que o Brasil saia logo dessa crise, mas enquanto não sai, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Vai ser um belíssimo evento e as perspectivas de aproximação com clientes, negociações, parcerias, muito boas também. A gestir está em plena fase de crescimento, até por isso a gente veio falar sobre crescimento em tempos de crise, que nós estamos com perspectiva de abertura de vários serviços em Ribeirão Preto, dentro do Centro Médico do Ribeirão Shopping, que a gente participa, além de outros projetos novos com o município de São Caetano do Sul, onde recentemente a gente assumiu um serviço grande de pediatria, com a Santa Casa de Votuporanga, a Santa Casa de Bitinga, a Santa Casa de Borborema, a Beneficência Portuguesa de Ribeirão, e agora em negociação com outras parcerias, inclusive com estruturas grandes, como a Apivida, em Recife, e assim por diante. Então, as perspectivas são muito boas. Legenda Adriana Zanotto